A família do Ademar planta morangos há mais de 25 anos. São 62 mil pés que produzem cerca de 1 quilo por planta. Ele optou pelo cultivo no chão e para combater o ácaro, principal inimigo da planta, tenta fazer o controle biológico. Seca o pé aos poucos e no mesmo tempo, sabe, ele não consegue mais produzir. E o que acontece? Daí a gente tem que se defender com predador ou tem uma área ali que eu plantei vagem em cima, ver se não pega mais na vagem. Porque o morango no chão, sabe, ele até produz mais num ciclo, entendeu? E é bem mais saboroso e a venda também é bem melhor. A fruta vem ganhando importância na economia do país. Mais do que geração de renda e empregos, vem incentivando os jovens a se manterem no campo. E com o uso de tecnologias aliadas a práticas sustentáveis, vem aumentando a produção. Uma dessas tecnologias é a estufa alta, que permite trabalhar em pé e reduz as pragas em até 70%, exigindo menos defensivos. O seu Carlos inventou essas bolsas, com uma mistura de cinza de casca de arroz, casca de arroz parboilizado e humus. Com o sistema, as mudas não precisam ser trocadas todo ano. Uma estufa alta, já com o substrato, sai em média 8 mil reais. No solo, todo ano você tem que estar repondo e tem que renovar a terra, plástico e adubo. E aqui não, ele fica 3 anos produzindo e a produção é 10 vezes mais do que no solo. Minas Gerais é o maior produtor do país, com mais de 60% do total. Só no sul do estado são 100 mil toneladas por ano. Na sequência, vem a região de Atibaia, São Paulo, que tem 4 mil pés plantados e colhe 4 toneladas. No Rio Grande do Sul, são 200 municípios produtores, em 669 hectares. Bom Princípio, no Vale do Caí, é destaque, ultrapassando mil toneladas por ano. São 85 famílias de Bom Princípio que recebem incentivo para produzir. Das quais também todas têm um subsídio aprovado em lei pela Câmara Municipal, que repassa aos produtores uma porcentagem da muda comprada. Com isso, são 1 milhão de mudas plantadas ao ano, mais ou menos. A colheita é celebrada na Festa Nacional do Moranguinho, que está na 18ª edição. No ano passado, foram 123 mil pessoas que passaram pelo Parque Municipal. Foram comercializados 26 mil quilos, em delícias como as cucas, e é claro, com um sabor in natura inconfundível. E aqui na Festa Nacional do Moranguinho, é oportunidade de levar o seu morango para casa, junto, direto, do produtor. A Denise está aqui, vendendo. E eu quero saber o seguinte, esse contato direto, o povo procura, vem, compra mesmo? Procura, vem, com certeza. Você produz há quanto tempo? Nós produzimos praticamente a vida toda. Desde que tem a festa, a gente sempre vem, sempre vende, tem aquele contato, vendendo direto do produtor para o consumidor. E todo mundo se sente bem realizado, porque todo produto que levam é um produto bom, de qualidade, todo ele selecionado. As variedades mais conhecidas são Albion, Camarossa e San Andreas, as premiadas da festa. Cerca de 15% da produção do Rio Grande do Sul é orgânica, e é possível produzir todo ano. E daqui sai morango de qualidade? Ali sim. Pode olhar a nossa banca lá que tem. E daqui sai morango de qualidade?